Oi amores, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma receita caseira muito legal pra quem tem o cabelo ressecado, poroso e tá quebradíssimo, tá? A receita caseira de hoje vai levar um ingrediente bem bacana que é o nosso mel Vale a pena lembrar que tem que usar um mel que seja 100% puro, tá? Então, ao invés de você comprar em mercado, eu indico comprar em casas de produtos naturais porque aí sim você vai comprar um produto que seja 100%, tá? Que não tenha nenhum composto E esse aqui foi o resultado de hoje Não sei se vocês vão conseguir perceber, gente, mas ele dá muito, muito brilho Deixa o cabelo muito brilhoso e sedoso e bem macio Essa não é a primeira vez que eu faço tratamento com mel Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre faço E eu costumo fazer esse tipo de tratamento com mel quando o cabelo tá muito ressecado Foi o que aconteceu Eu utilizei uma tinta nova De vez em quando eu recebo a pergunta Andréa, qual tinta você usa? A melhor que eu já usei Sem dúvida é a Max Tom Porque ela não resseca o fio E ela deixa o preto azulado do jeito que eu gosto, tá? Só que como eu gosto de dar uma segunda chance pra os produtos Porque às vezes você usa um produto e o produto não se deu com o seu cabelo Não quer dizer que ele seja um produto ruim Às vezes só significa que o seu cabelo não estava necessitando desse produto, entende? Então, a Biocolo lançou a nova fórmula da tinta deles E eu quis testar pra vir fazer resenha pra vocês Não vou fazer resenha da tinta porque eu não gostei do resultado Realmente ressecou muito, desbotou o cabelo em menos de um mês, tá? Não ficou o pretinho azulado que eu queria Apesar de que a cor diz que é o preto azulado incrível 2.0 Não ficou Na Max Tom, o preto azulado deles realmente fica azulado Meu cabelo aqui, ele já tá super desbotado Vocês não vão perceber porque não tá contra o sol Mas contra o sol você já vê que tá bem desbotado, tá? Mas ó, dá pra ver que esse tratamento realmente trata Recupera o cabelo, dá muito, muito brilho E hoje eu vou tá fazendo essa hidratação pra vocês, tá? Usei um pouquinho de três máscaras diferentes, tá? Eu usei um pouquinho da Banho de Brilho da Labella Lys Usei um pouco também da máscara de açúcar da Glatten E um pouco da máscara de coco SOS Capilar Que é da Hidran, tá? Então eu juntei um pouquinho de cada dessas três máscaras Pra hidratar o cabelo junto com o mel Porque realmente tá muito ressecado Depois disso é só misturar muito bem, tá? E aí você aplica enluvando muito bem Enluva até o cabelo dar um brilho na hora de enluvar E vamos pro resultado da nossa nutrição Olha, gente Fica muito brilhoso Mas o que eu mais percebi é que o cabelo fica bem macio Porque o resultado na nutrição devolve a maciez e o brilho Como eu já falei pra vocês Mas o brilho e a maciez A maciez, assim, deixa o cabelo bem desmaiado, sabe? E muito cheirosinho E eu gosto desse cheiro que ele fica Não fica assim o cheiro do mel Mas ele fica um cheirinho bem gostoso Ó, e o cabelo ficou assim Eu super indico essa hidratação com mel, gente Porque realmente ela hidrata muito, muito mesmo, ó Deixa eu tentar aproximar Pra vocês verem o brilho, tá vendo? O cabelo fica assim uma seda E o que faz esse resultado é o mel, tá? Não importa a máscara que você use Esse resultado aí fica no cabelo Fica muito macio e muito brilhosinho Então, essa tinta tá reprovada Já vou aproveitar pra falar Não compraria novamente de jeito nenhum Biocolo realmente não tem uma boa cobertura Não dura a cor Desbota em menos de 20 dias Assim, uma coisa inacreditável, tá? Então, não recomendo de jeito nenhum A melhor tinta A tinta que eu recomendo Que dura o pretinho azulado Dura até a próxima química, gente É incrível Se eu não usar química Se eu tingir o cabelo com a Maxton E não pintar nem alisar A tinta dura até eu fazer esse tratamento Porque aí, quando eu faço tratamento químico O tratamento químico retira a química Retira a cor, tá? Ele desbota o cabelo que é tingido Só assim que sai a nato cor do meu cabelo Então, eu deixo a dica desse tratamento Porque realmente, ó Tem um resultado muito bacana Vou estar trazendo mais receitinha caseira Que vocês têm pedido muito Então, vou estar trazendo as melhores receitas caseiras Que eu faço e que eu gosto, tá? Deixa aquele like Comenta aqui embaixo o que você achou E é isso Beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau